Olá, hoje vamos continuar com o nosso curso e vamos falar um pouco sobre a possibilidade de vida fora da terra. Então, a primeira coisa que temos que pensar é o que significa vida, quais são as características do que nos definimos como vida. Também, do que a vida está feita, ou seja, quais são os ingredientes para ter vida, qual tipo de vida foi mais comum na terra, porque na verdade o único exemplo real até agora de vida que temos é aqui na terra. Então, temos que estudar o único exemplo que temos. Então, é importante conhecer as características da vida aqui na terra. E também uma pergunta que na verdade ainda não foi respondida é como surgiu a vida na terra e se isso pode acontecer em outros lugares. Então, vamos tentar passar por aqui ao longo da aula. Então, a definição de vida, o que é a vida, segundo a NASA, Essa vida é um sistema químico autossustentável capaz de evoluir de forma darwiniana, ou seja, capaz de se adaptar ao meio, isso significa de forma darwiniana. Outra definição é um sistema capaz de processar quimicamente e propagar informação. Então, essas são algumas definições, na verdade, ali não tem muita informação, mas nós vamos tentar ver um pouquinho mais o significado destas definições. Então, as características dos seres vivos que estão aqui na terra pelo menos, são estas que estão aqui, É uma organização de células, Usualmente, a maioria da vida na terra, Na verdade, a maioria são bactérias unicelulares, mas temos uma organização de células. Essa vida tem um metabolismo, Ou seja, que consegue transformar alimento, por exemplo, quimicamente para produzir energia, para poder funcionar. Tem um crescimento, Então, a vida utiliza essa energia que tira do alimento para crescer, Basicamente, nós nascemos como bebês, Depois criança, depois adulto, E a gente vai crescendo como tempo. Também é importante que os seres vivos consigam se reproduzir, por exemplo, E o mais importante é que conseguem passar as características do corpo, Da adaptação, para seus filhos. Isso que se chama de transferência genética. Então, as características genéticas que servem para sobreviver, É bom passar para os filhos. A mutação é uma característica mais darwiniana, Que significa uma mudança um pouco mais violenta, Um pouco mais rápida, Que é uma evolução normal, Para se adaptar ao médio. E, finalmente, A evolução, reprodução da mutação, E, obviamente, a capacidade de adaptação no médio, Para poder sobreviver. Então, todas estas características São comuns aos seres vivos aqui na Terra, E achamos que, obviamente, Em outros lugares do universo, Devem ter as mesmas características. Então, vamos lá. Do que a vida está feita? Aqui, pelo menos aqui na Terra. Então, o componente principal Para a vida aqui na Terra é carbono, Nós somos uma forma de vida baseada em carbono, Mas também temos hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Esses elementos formam o que nós conhecemos como aminoácidos, Que são os que estão aqui, E os aminoácidos formam a cadeia de DNA, Que é justamente como os seres vivos Transmitem a informação da configuração do corpo, Da adaptação para as gerações futuras. E, também, para o surgimento da vida, Nós precisamos de água. Água como solvente, Isso significa que as moléculas estão na água E, em algum momento, se juntam Para formar estruturas mais complexas. Mas, além disso, Nós somos 70% água. Então, a água é bem importante. Por que escolhemos água como solvente? Bom, porque a água é uma sustância Que não reage praticamente com nada. Então, ela funciona simplesmente como um meio Para sostener as moléculas ali, Para elas conseguirem se combinar. Outras sustâncias, como vamos ver depois, Reagem com algum tipo de molécula, Então, não são tão boas. Mas isso não significa que a água seja a única coisa. De novo, o único exemplo que temos de vida na Terra, De vida, é aqui na Terra. Então, é um pouco difícil procurar uma coisa que não sabemos como é. Então, vamos nos vaciar no que está aqui na Terra. Então, que tipo de vida foi e é mais comum na Terra? Vamos assumir que se é muito comum aqui, Também vai ser muito comum em outro lugar. Existem fósseis microscópicos de bactérias e plantas, Plantas marinas, algas, Que tem em volta de 3,8 bilhões de anos. O sistema solar se formou, e a Terra, obviamente, Se formou há 4,5 bilhões de anos. Então, menos de um bilhão de anos após a formação da Terra, Inclusive, quando ainda era bem quente, Existiam bactérias. As bactérias e as algas, as plantas, Foram as primeiras seres vivos que estavam aqui na Terra. Os animais, como os conhecemos hoje, Sim, multicelulares, Temos 500 milhões de anos. Homo sapiens, que é o anterior a nós, Nós somos o homo sapiens sapiens. Então, o anterior tem uns 300 mil anos. E a civilização, que é a aglomeração de humanos, Com uma organização social, política, cultural, etc. Tem em volta de 10 mil anos. Então, se nós olhamos estas escalas temporais, Aqui, vamos, a conclusão é que a vida mais comum na Terra Vão ser as bactérias. Então, se as bactérias são a vida mais comum na Terra, Elas foram as primeiras que surgiram, E até o dia de hoje temos um monte de bactérias, Elas têm que ser a forma de vida mais comum, Ou deveria ser a forma de vida mais comum no universo. Então, como surgiu a vida na Terra? Já temos as características que nós estamos procurando, Temos o material, vamos dizer assim, Os elementos que precisamos para achar vida, Pelo menos parecida à nossa, E sabemos qual é a forma de vida mais comum aqui na Terra. Então, agora, como surgiu a vida aqui na Terra? E por que essa vida não surgiu em outro planeta do Sistema Solar? Ou por que não sobreviveu, na verdade, Em outro planeta do Sistema Solar? Talvez. Então, os cientistas acham que Se tem as condições adequadas, Os elementos adequados Para o surgimento da vida, Eventualmente, dessa sopa, Vai surgir vida. Ou seja, se a gente deixa todo esse sistema Que tinha por um tempo considerável, Um tempo longo, A vida vai surgir. As moléculas vão se combinar E a vida vai surgir. Mas temos também outras hipóteses De como foi o surgimento da vida. A mais antiga, talvez, é a panspermia, Que a panspermia Se baseia em que a vida pode se formar De novo, em qualquer lugar Onde a química seja adequada. Mas na verdade, é basicamente uma ideia de sementes. Então, no universo Existem sementes de vida Que de algum jeito foram espalhadas Pelo universo E uma dessas sementes caiu aqui na Terra E como na Terra tinha as condições necessárias Essas condições adequadas Para o florecimento de esse sementes Então, ali surgiu a vida. Essa ideia, na verdade, é bem antiga. Está baseada na ideia do Anaxágoras Anaxágoras era o grego, obviamente. No século V antes de Cristo. Então, realmente, essa pergunta vem Faz um monte de tempo. Fred Hoyle, em 1950 Fez uma hipótese de panspermia Um pouquinho mais moderna Vamos dizer assim Onde ele achava que Não a vida em si Sinal a matéria orgânica Que forma a vida Chegou à Terra Trazida pelos cometas Ou seja, que a matéria Prima, matéria para fazer Os seres vivos Daqui da Terra Na verdade Não estava originalmente na Terra Sinal que chegou A partir de cometas De meteoritos Meteoros, etc. Ok? Então, a panspermia pode ser Interestelar Seja de uma estrela para outra Ou também pode ser interplanetária Nesse sentido Algum outro planeta Alguma outra lua do sistema solar Poderia ter uma semente ali Tentando surgir Outra hipótese É a hipótese Que a vida Não veio de fora Da Terra Sino que ficou Que se formou aqui Então É uma origem química Nós tínhamos Carbono Hidrogênio Todo material Água, etc. E as reações químicas Que surgiram Na Terra Primitiva Onde ainda Não tínhamos Uma atmosfera Como nós temos agora Sino que a atmosfera Era bem rarefeita Com Vulcões E um monte de energia Liberada Pela Terra Que ainda Estava bem quente Então Toda essa energia Química Incluindo também A radiação De alta energia Que conseguia Chegar A superfície da Terra Bom Toda essa energia Contribuiu A formar aminoácidos A formar As primeiras moléculas orgânicas Então Aqui existia O material E todas Estas fontes de energia Terrestres Foram Mas que Fizeram Surgiu Aqui os aminoácidos E portanto Começou a evoluir A vida Então Estes resultados Na verdade Não são muito Conclusivos Mas é uma das teorias Ok A terceira hipótese É que As moléculas orgânicas Na verdade São muito frágiles Para se formar Na superfície Dos planetas Primitivos Rojosos Então Como eu falei No slide anterior A Terra Primitiva Estava muito quente Tinha um monte De vulcões Ativos A atmosfera Ainda não tinha Se formado Então A camada Do sonho Por exemplo Que nos protege Da radiação De alta energia Não existia Então Todas essas partículas Chegavam A superfície E esta hipótese Eles acham Que em lugar De ajudar A formar aminoácidos Na verdade Essas condições Destruiriam Toda a posibilidade De formar aminoácidos Então Esta parte É similar A hipótese Da panspermia Moderna Que diz Que as moléculas Orgânicas Já todas Formatinhas E bonitinhas Na verdade Se formaram No espaço E foram Depositadas Aqui na terra Uma vez Que a terra Se esfriou E já Não era Tal hostil O ambiente Não era Tal ruim Aí Chegaram Estes aminoácidos E numa terra Um pouco mais Amigável Se combinaram Para formar Seres vivos Para Que a vida Comece a Surgir Então Estas são todas Hipóteses Ninguém tem certeza De qual é a certa Então Continuam sendo Hipóteses Então A última Hipótese Está da Da chegada Dos aminoácidos Aqui na terra Na verdade Tem uma base Observacional Uma base Que se observa Bem Sólida Como por exemplo Os meteoritos Que se encontram Meteoritos Que caem Aqui na terra Lembram Meteoros Quando está na atmosfera E depois Quando cai Fica pedrinha No chau Se chama de meteorito Então os meteoritos Carbonáceos Que são os mais comuns Que tem alto Conteúdo de carbono Na verdade Vários deles Contem moléculas orgânicas Então Em particular Este meteorito Que se chama O meteorito De Murchinson Pelo lugar Onde foi Hallado Na australia Contem 2% de carbono E 74 Diferentes Tipos de aminoácidos E outros compostos Orgânicos E esse número 74 Tipos de aminoácidos Inclusive É Maior A quantidade de aminoácidos Hallados Hallados Neste meteorito É ainda maior Que a quantidade De tipos de aminoácidos Que se encontram Aqui na terra Então Neste meteorito Só Tem mais tipos De moléculas Orgânicas De tipo aminoácidos Que aqui na terra Que a variedade Que nós temos Aqui na terra Então Isso fica a favor Justamente De que estas moléculas Orgânicas Já vieram formadas De fora Do espaço Ok Tá Também se encontram Moleculas Orgânicas Complexas Que chamamos As rellúas De formação Estelar Então Esta é a nube De Orion Nebulosa De Orion Que falamos Um pouco Na aula De formação Do sistema Solar É uma rellúas De formação Estelar Onde está Se formando Estrelas E planetas Junto Então Quando os astrônomos Olharam A composição Química Da nube Hallaram Que tinha Moleculas Orgânicas Já formadas Ali Já prontas Então De aqui Vão-se formar Estrelas E planetas E nessa rellúas Já tem Moleculas Orgânicas Formadas E também tem Água Que é importante Então Na verdade O material Para formar Essas Moleculas Orgânicas Já está Mesmo No meio Onde vão Se formar Futuras Estrelas Onde estão Se formando Futuras Estrelas E planetas Então Esta hipótese De que as moléculas Orgânicas Se formam No espaço Tem uma base Bem forte Evidências 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 Muito fortes Por exemplo Existem Umas moléculas Que se chamam Péas a gás Que são Grandes Átomos De carbono Uma Uma Aglomeração De átomos De carbono Bem grande Para uma molécula Que nas ponchinhas Tem alguns átomos De hidrogênio E esse tipo De molécula Grande E complexa Consegue sobreviver Em regiões Bem Ou Chis Bem Ruins Como por exemplo Próximas a buracos negros De galáxias Supermasivas Os astrónomos Conseguem detectar A presença De esse tipo De moléculas Orgânicas Complexas Isto significa Hidrocarboneto Aromático Poricíclico Esta sigla Está em inglês O que quer dizer É um monte De átomos De carbono E um monte De átomos De hidrogênio Todos juntos Numa molécula Estável Então Mesmo Nesses Nessas regiões Perto De buracos negros Onde se libera Um monte De energia Estas moléculas Conseguem Sobreviver Então Até ali Vamos Parece que Este é o caminho Pelo menos Que parece Mais certo Mas a vida Na verdade Não parece Tau frágil Ou seja O ser humano É super frágil Mas a vida Mesmo aqui na Terra Não é tão frágil Nos últimos anos Estudando Regiões Mais Hostis Dentro da Terra Como por exemplo Nas crateras Dos vulcões Outas profundidades No mar Onde o rellão É super frio E não chega A luz do sol E todos Esses lugares 100 200 graus De temperatura Conseguem sobreviver A vivem em Por exemplo Regiões que tem Uma alta Como se diz Alcalinidade Acho que se chama E assim tudo O rellão É que os humanos Ou qualquer outro Animal Multicelular Não conseguiria Viver Então vamos ver Um pouquinho Estes vixinhos Aqui Então O que eu mais gosto É este que está aqui Que eu acho Super fofo Que se chama Urso de água Ou Tartígrado Então Este é um vixinho Não é microscópico Porque na verdade Tem milímetro Uma coisa assim De comprimento E este vixinho É super resistente Como vamos ver Por aqui Vou passar Directamente para aqui Urso de água Aqui Mide 1,2 milímetros E consegue sobreviver A temperaturas Entre menos 200 Até mais 150 graus Ou seja Ele consegue sobreviver Em ambientes Que tem Esse range De temperaturas Tá Lembrando que A 0 graus Água congela E a 0 graus Água ferve Pelo menos Em condições Do nível Do mar Sim E a coisa Mais legal Do Tartígrado É que ele consegue Sobreviver 10 dias No espaço No espaço Espacio Sim No espaço exterior Então como se sabe isso O pessoal lá Que está fazendo experimentos Nesta saúde espacial Acho Pegou uma colônia De Tartígrados Por todo lado de fora Da esta saúde espacial Deixou eles lá E dez dias depois Pegou eles de novo E os bichinhos Estavam vivos Super bem Tá Então como é que eles conseguem Fazer isso Eles tem um mecanismo Pelo qual Quando eles sentem Que as condições Do ambiente Não são favoráveis O que eles fazem É tirar toda a humidade Toda a água De seu corpo E eles viram Como umas pedrinhas E depois Quando E entram como Uma espécie De hibernação Uma coisa assim Ficam dormindo Então depois Quando sentem Que as condições Do ambiente Ficam mais favoráveis Eles se reidratam E saem Caminhando Como se nada Tivesse acontecido Então eles são Muito legais Depois temos Outros exemplos A maioria Destes extremófilos São bactérias Sim E por exemplo Temos este Que se chama Deinococcus Radiodurans É uma bactéria Sim Essa é uma imagem Do microscópio Que resiste Mil vezes A doce de radiação Que mataria A uma pessoa Então uma pessoa Adulta Morre Com um milésimo Da doce De radiação Que essa bactéria Resiste Então realmente Este tipo De De vida Consegue sobreviver Em condições Bem extremas Então na verdade A gente não tem Que procurar Um lugar Exatamente igual A terra Sino que tem Um pouco mais De folga Ali Para procurar Vida Em outros mundos Não precisa ter A temperatura Da terra Não precisa ter Uma atmosfera Como a terra Sino que podemos Deixar um pouquinho Mais A imaginação Sim Que mais precisamos Precisamos De um planeta A vida Que as moléculas não tem Pachinhas Então elas não podem caminhar Na terra Então para ter Para ter água líquida O planeta tem que ter Uma temperatura Média Entre 0 e 100 graus Sim Além disso Tem que ter Uma fonte De energia Seja a luz do sol Seja o calor Interno do planeta Ou algum tipo De reação química Que está acontecendo E também Tem que ser Estável Por milhares de anos Lembrem que A vida que surgiu Um milhão de anos Depois de formar a terra Mas Levou Quase 4 bilhões de anos Em chegar a ter animais Multicelulares E Nos Chegar até aqui Então na verdade Para Gerar vida Mais complexa Para a vida Ter tempo De evoluir Em Seres mais complexos Vamos dizer assim Precisa Ter uma estabilidade Se o ambiente Está mudando Muito rápido Todo o tempo Então a vida Tem que estar Se adaptando Todo o tempo E possivelmente Não vai sobreviver Então estas são as condições Que tem que ter um planeta Para ter a possibilidade De existir vida Nele Então todas estas condições Levam a A definição O que nós chamamos A região De habitabilidade De uma estrela Então Sempre vamos ter Uma estrela central Uma, duas Que seja Uma estrela central E o sistema planetário Sim E Todas estas condições Que estão aqui Principalmente A condição De temperatura Isso Dá Uma faixa Que Seria como um raio Ou uma órbita En volta De estrela Então Para receber Suficiente Uma quantidade Suficiente de calor De estrela O planeta Deve estar Suficientemente perto Mas não muito perto Porque senão Está muito quente E não muito longe Porque senão Está muito frio Ok Então para uma estrela Como o Sol Que corresponde A esta que está aqui Estas são os planetas Do sistema solar A zona de habitabilidade Inclui Só a Terra Então Em princípio Que bom Que a Terra Estar na zona De habitabilidade Porque senão Estávamos sem problemas Mas Os outros Marcha Até que está Um pouquinho ali Dentro da zona De habitabilidade Mas não Ok Mas outras estrelas Obviamente Podem ter Outros planetas Ou mais de um planeta Na sua zona De habitabilidade Ok Então Para o Sol A zona Se extende Entre 0.85 E 1.3 Unidades astronômicas Só para lembrar Um pouquinho A distância De Vênus Ao Sol Está em volta De 0.7 Unidades astronômicas E a distância Do Marche Ao Sol Está em volta De 1.5 Unidades astronômicas Então está Pertinho Mas Não está Dentro Da zona De habitabilidade Ok Então Marche Está na borda Exterior Da zona De habitabilidade Então Por agora Os únicos marcianos Que conhecemos São deste tipo Assim Então Ele está Muito mais distante Do Sol Então está Muito mais frio Além disso Marche Tem uma atmosfera Muito tenue Que não conseguiria Manter água Em estado Líquido Pelo menos Na superfície A gente não sabe Se existem Rios subterráneos No Marte Mas como tempo Como que O pessoal Deixou um pouco De acreditar Que poderiam Hallar vida Em Marte Então também Temos outros tipos De marcianos Este é o Cajorro Do Marvin Que eu acho Também superfofo Este é São marcianinhos Bebês E bom Aqui temos Os típicos Ali Ok Outro lugar No sistema solar Onde poderíamos Hallar vida É nas luas Dos planetas gigantes Então não necessariamente Esa fonte de energia Do planeta Tem que vir De uma estrela Pode vir Por exemplo Do calor interno Do planeta Da lua En este caso Então as luas Estão bem mais longe Porque os planetas gigantes Estão bem mais longe Do Sol Mas elas têm Outro tipo De fonte De energia Então por exemplo A lua Tita De Saturno Esta lua Tem uma atmosfera Bem espesa Uns 500 km Que está composta Principalmente Por nitrogênio 90% de nitrogênio E Se nós pensamos Um pouquinho A atmosfera da Terra Está composta Por 70% De nitrogênio Então oxigênio Não é O elemento Mais comum Na atmosfera E nitrogênio Então nisso É similar A atmosfera De Titã Não tem água Mas Nas condições De presão E temperatura Da lua Titã O metano Que é uma espécie De álcool Faz o mesmo ciclo Que a água Faz aqui Que significa isso? Se evapora Forma nuvens Llove Forma rios Lagos Etc Nesse caso Metano Não é A melhor opção Como solvente Porque ele reage Químicamente Com várias sustancias Mas Poderia ser também Ou seja Não é tão bom Como a água Mas funciona Igual Então Titã Essa é uma imagem De algum satélite E esta é uma imagem Da sonda Cassini-Hughens Que foi lançada Vários anos atrás Que esta imagem Que está aqui É uma imagem Da superfície De Titã Então esta sonda O que fez É jogar uma sondinha Dentro do Titã Essa sondinha Pousou Na superfície E quando pousou Tirou Esta foto Que está aqui Então podemos ver Que tem como pedras E o que está no meio Na verdade É metano líquido Então ele pousou Num mini lago De metano líquido Ali em Titã Então a vida Seria bem diferente Mas de novo Temos os extremófilos Que conseguiriam Fácilmente Sobreviver Estas condições E o lugar favorito Para achar Vida extraterrestre No sistema solar Actualmente Antes era Marte Agora já Marte Ficou chato Então mudamos Para outro É Europa Europa É a segunda lua Galileana Do Júpiter Tem uma E Europa tem Uma superfície Que está completamente Coberta de gelo Si? Toda esta superfície Esto é gelo De água Gelo Tá? Sólido E essa superfície Tem uma espessura De uns 60 km E o que se acha Considerando a densidade Media da lua Etc O que se acha É que Embaixo Dessa superfície De gelo Se encontra Um océano De água Líquida De água Em estado líquido Então Mesmo Está muito longe Do sol Então É uma região Que está bem fria Mas Se nós pensamos O que acontece Aqui na terra Quando A superfície De um lago Por exemplo De uma lagoa Congela O que acontece É que Só a superfície Congela O gelo É menos denso Que a água líquida Então ele flutua E além disso É um isolante Muito bom De calor Por isso As casinhas Dos esquimais Estão feitas De gelo Porque o gelo É um isolante De calor Muito bom Então o que se acha É que está acontecendo O mesmo que acontece Com as lagoas Que é que Se congela Parte de encima E isso consegue Isolar Ao que está dentro Então o que está dentro Continua A água líquida E em princípio A vida Poderia se desenvolver Nas profundidades Da lua Então por exemplo Um extremófilo Que consegue viver Em condições Onde não tem luz Do sol Obviamente E Há altas presões Nos abismos oceânicos E há baixas temperaturas Existem esses Viginhos Aqui na Terra Então em princípio Esse tipo de Forma de vida Poderia Estar se desenvolvendo Neste momento Em Europa A gente não sabe Mas Enfim É uma hipótese Mas também Podemos procurar Em outros sistemas Então daqui E no ano 1992 Foi descoberto O primeiro Planeta extrasolar E dali para adiante Se descobriram Um monte De planetas extrasolares Acho que Está na ordem De 5 mil Planetas Detectados E confirmados Actualmente Então temos vários tipos Técnicas de Técnicas de detecção As principais São estas Imagem direta Tirar uma foto Do planeta Básicamente Trânsito planetário Trânsito planetário Seria Quando o planeta Passa na frente Da estrela Então o planeta Passa na frente Da estrela E o brilho Da estrela Cai um pouquinho Porque o planeta É escuro Então olhando O brilho Da estrela A gente vê O brilho Da estrela Quando o planeta Passa na frente Ele cai um pouquinho E quando o planeta Volta Vai subir de novo Então isso Que se chama Um trânsito planetário Seria uma espécie De eclipse Mas obviamente Estrela É muito mais brilhante E o planeta Não vai conseguir Cobrir toda a estrela E por velocidade Radial Isso é A mesma técnica Que se utiliza Para medir A velocidade De rotas saudades Estrelas binárias Mas Temos um sistema binário Duas estrelas binárias Essas duas Têm aproximadamente A mesma massa No caso De uma estrela Que tem um planeta Bom, o planeta Tem uma massa Muito menor E a técnica A observação Vira um pouco Mais complexa Mas é o mesmo Conceito Ok Então Quais estrelas Podem ter planetas Na zona habitável Isso também É importante Ok Se não Eu vou voltar Um pouquinho Por aqui Neste Gráfico De este desenho Da zona habitável Nós podemos ver Que Quanto mais fria É a estrela Quanto mais pequena A zona habitável Está mais perto Da estrela Obviamente Se o aquecedor É mais pequenininho A gente tem que ficar Mais perto Para se esquentar Um pouquinho E quanto mais brilhante E maior É a estrela Obviamente A zona habitável Vai mais para fora Então E a lembrança Não qualquer estrela Pode ter planetas As estrelas Que têm massas maiores Tendem a ter Eventos Muito, muito Fortes Que em princípio Vão Como destruir Os protoplanetas Então os planetas Nem chegam A se formar Então temos Um range De massas De estrelas Que poden formar Planetas E portanto Ter planetas Na zona de habitabilidade Ok Então É Isso é o que é tudo aqui Então as estrelas A massa das estrelas Poden ser entre 30% A massa do sol E um 50% Além da massa do sol Ok Então as estrelas De maior massa Têm ventos Muito fortes Além disso Emitem muita radiação E as estrelas Muito pequenas Levem uma zona De vitorialidade Muito perto Delas E aí As forças de maré O que causa Mais que o planeta Fique em rotação Sincronizada Lembrando que Era a rotação Sincronizada É o que acontece Com a lua O período De rotação Sobre o seu próprio eixo É o mesmo O período De rotação Em torno da Terra Por isso A gente sempre enxerga A mesma fase da lua Porque a lua Tem rotação Sincronizada Então se isso Acontece Com um planeta O que está acontecendo É que o planeta Sempre tem Uma fase voltada Para a estrela E a outra fase Voltada para o outro lado Então uma fase Vai estar super quente Porque vai estar Sempre voltada Para a estrela E a outra Vai estar super fria Porque nunca chega O calor da estrela Então por isso Temos uma massa mínima Aqui Também a estrela Não pode evoluir Muito rápido Como nós vamos ver Na próxima aula Quanto maior a massa De estrela Más rápido Ela evolui E precisamos Que as condições Do planeta Fiquem do mesmo jeito Por muito tempo Então se a estrela Evolui muito rápido As condições No planeta Também vão evoluir Muito rápido E não serve Ok Usualmente Procuramos estrelas simples Solitárias Porque sistemas binários A órbita do planeta Pode ser um pouco Caótica Mas tem sistemas binários Que tem planetas Em órbitas estáveis Então isso não é Uma condição Muito importante E além disso Nós precisamos De carbono E o carbono É um elemento Que se forma Por fusão nuclear Ou seja Se forma Por processamento De material Pelas estrelas Então se não Temos suficiente carbono Vai ser complicado Formar um aminoácido Então por isso A zona de habitabilidade Da galáxia Por exemplo Está Básicamente Em volta De onde está o Sol Muito perto Do centro da galáxia A radiação É muito grande Muito longe Do centro da galáxia Também tem problemas Ok Então vamos ver Um pouco Os planetas extrasolares Que é uma Área bem nova Então o primeiro Planeta extrasolar Descoberto Com Imajamento Direto Esse que está aqui Então Isto É a estrela Sim E isto que está aqui É o planeta Então isto é literalmente Uma foto De um planeta Extrasolar De um planeta Que se encontra Em volta de outra estrela Isto é possível Porque a estrelinha É fraca Sim E o planeta É muito grande Então por isso Se enxerga Se a estrela É muito brilhante Vai O planeta Não se enxerga Porque o brilho Da estrela Vai Saturar Tudo que se enxerga E se o planeta É muito pequeno E se o planeta é muito pequeno Não se enxerga Porque está muito longe Então essa estrela Está a 500 anos-luz De distância Está longe Mas a gente conseguiu Tirar essa foto ali Outro planeta Interessante Talvez É o sistema planetário Na verdade Que se chama Gliese 581 É o nome da estrela E essa estrela Tem 30% Da massa do Sol Então estaria No limite inferior Das massas Das estrelas E está um pouco Más perto Está a 20 anos-luz De nós Na constelação De Libra E o interessante É que este sistema Planetário Esta estrela Tem 1, 2, 3, 4, 5 6 planetas E todos esses planetas Tem massas Da ordem Da massa da Terra Usualmente Este planeta Por exemplo Tem várias vezes A massa de Júpiter Por isso É bem grande Mas este Por exemplo Este sistema Tem só Planetas Aí vamos Planetas Com massas Similares A massa da Terra Então 1.7 15 vezes 3 vezes A massa da Terra Está usando Planetas Rollosos E não São planetas Gasosos Ok E Mais interessante De tudo É que o sistema Gliese Tem Mínimo Dois planetas Na zona Habitável Da estrela Ok Este pode ser Assim Se estendemos Importante Na hora Da descoberta Um pouco Isto é Isto é um parsec Mas é quatro anos Luz de distância E Significa isso Que foi a grande notícia Da vida Da vida Surgir Maior Isto não significa Que vai surgir Mesmo Mas enfim Então o sistema TRAPPIST Foi primeiro Observado com O telescópio Que se chama TRAPPIST No Chile Um telescópio De 60 centímetros Que este que está aqui Então foi detectado No 2006 A estrela Com dois planetas Observações Com o telescópio Espacial Spitzer Que é um desenho Do Spitzer Revelou Que existiam Além desses dois Que tinham sido Detectados Com o telescópio TRAPPIST Existiam Outros cinco Planetas Então eram Sete planetas Em total E a maioria deles Na zona de habitabilidade Ok Então Aqui temos Este é o sistema solar Então a região verde É a zona de habitabilidade clásica Vamos dizer E depois temos Muito frio Muito quente Para aqui Então se passamos isso A estrela Ana vermelha Que está aqui Nós temos Um, dois, três, quatro planetas Dentro da zona de habitabilidade clásica Que são estes que estão aqui E todos esses planetas São rolloços Porque a massa deles É bem pequena Consistente como um planeta Rolloço Então esse sistema Não sei se conseguimos ver aqui Está aqui A estrela mais Que é similar Um, um do outro Que a gente poderia ver os outros planetas no céu Do mesmo jeito Do mesmo jeito que nós enxergamos a lua Aqui Ok Então por exemplo Num dos planetas Nós temos a estrela E se enxergariam os outros planetas Que estão pertinho Deste jeito Não como pontinhos luminosos Como nós enxergamos Os outros planetas do sistema solar Sino como Realmente o planeta Ali no céu Então se no futuro Nós conseguimos E fazer uma excursão Ao sistema TRAPPIST Poderíamos Em princípio Tirar uma foto Como esta Ok Então vamos voltar A parte da vida Então já temos os planetas Vamos voltar A parte da vida E em particular Nós queremos saber Se existe vida Inteligente Fora da Terra Uma coisa é vida Uma bactéria É vida Por exemplo E outra coisa é vida Inteligente Então a primeira coisa Que temos que Definir Que significa Vida inteligente Então a primeira coisa É Essa forma Essa civilização Tem que ser capaz De se comunicar conosco A gente não tem que ir Até lá Para ver a civilização Sino que essa civilização Tem a possibilidade De se comunicar Com outros planetas Por exemplo Então Baseado nessa possibilidade Nós temos o projeto Sechi Que é Search for extraterrestre Intelligence Que está Um dos fundadores Do projeto Foi o Carl Sagan O maior divulgador De astronomia Da história E ele procura Usando estas antenas De rádio Ondas Sinais de rádio Que possam vir De aliens Basicamente Nesse projeto Ainda não acharam nada Isto está Isto está Desde os anos 60 Uma coisa assim Não Mas eles continuam Mas eles continuam Tem muita esperança Realmente Admirável Outro dos fundadores Do projeto Sechi Foi o Drake E o Drake Se propôs uma equação Que é basicamente O produto De um monte De probabilidades Que daria O número De civilizações Em nossa galáxia Com a possibilidade De se comunicar Ou seja O número De civilizações Que estaria Enviando sinais Para nós E nos podemos Detectar Com estas anteninhas Ok Que isto é o que está aqui Esse número Depende de um monte De coisas Então vamos começar A primeira coisa Que depende É De que exista Uma estrela Então depende Do número De estrelas Na nossa galáxia Sim De essas Uma vez que temos O número De estrelas Depende também De quantos Quantas de essas estrelas Ten planetas De novo Precisamos Um planeta Para ter vida Então E para ter um planeta Precisamos De uma estrela E De esses planetas Qual o número De planetas Que poden Desenvolver Um ecosistema Ou seja Uma estabilidade De alguns Billhões De anos Para desenvolver Vida De esses planetas Com possibilidade De desenvolver Vida Os planetas Que tem vida Porque uma coisa É a possibilidade E outra coisa É de fato Ter vida Ok Europa Por exemplo Lua da Europa Tem uma possibilidade De desenvolver Vida Mas nós não sabemos Se tem vida Ok Dessa Desafração De planetas Que poden E tem vida Poden ter E tem vida Temos Afração De esses planetas Com vida Inteligente Ou seja A vida Que evoluiu O suficiente Para ser Inteligente Ok Inteligência Basicamente Se define Como a autoconsciência De que a gente Existe Então Em princípio Uma bactéria Ela não sabe Que existe E é uma bactéria Então Isso não seria Vida inteligente Nós sabemos Não sabemos Que existimos Temos uma autoconsciência De nossa existência Então Nós seríamos Vida inteligente Em princípio Dessa vida inteligente A fração Ok Então De todas A zona de habitabilidade Super pesimista Isso significa Que qualquer onda Electromagnética Levaria Quatro anos Em chegar até lá E quatro anos Em voltar para nós Então OI OI Levaria Oito anos Sim Lembrem que a luz Tem uma velocidade Muito alta Mas É finita A luz do sol Leva oito minutos Em chegar até a terra Então Se o sol Morre Ou some Agora Nós vamos ver Daqui a oito minutos Sim E Os físicos Muito nerds Fazemos A brincadeira De Quando a gente Te diz Ah Você parece Mais jovem Realmente Ele está Te vendo Mais jovem Porque a luz Que sai De vocês Leva um tempo Em chegar Até meu olho Então Literalmente A gente Vê mais jovem Ao resto Mas enfim Mas não faz muita diferença Então Com certeza Estão mentindo Então Vamos ver Quais dos valores De Drake Seriam melhor Então Temos A inteligência A capacidade De autoconsciência A vida inteligente Levou Em volta De quatro bilhões De anos Em se formar Aqui na terra Em evoluir Aqui na terra O homo sapiens Sapiens Que somos nós Tem 200 mil anos A civilização De novo Uma civilização De uma organização Social Política Cultural Etc Temos 10 mil anos E nossa civilização Então não faz muito tempo Estes números Estes números Parece muito mais Provável Hallar Estes bilhões Que estão aqui Que hallar Aliens Efectivamente Está Está por hoje Vamos terminar Obrigado A evolução A evolução A evolução A evolução Legenda Adriana Zanotto